A memória é no lugar de mato, ele não gosta de cidade não E aqui é bigodudo, é bem mequetrefe, né? Engana um bocado assim, mas é bom também, né? Que toca com o filho dele? É Mas então você gosta da novela Pantanal? Gosto, a novela é boa, né cara? É uma novela que... Não é essas novelas atual, né? A Globo ela faz novelas atual, mas pode essas também, né? Sempre essas novelas... Agora o Pantanal mesmo que fez muito sucesso Foi na época da Machete, né cara? Aquele primeiro Pantanal lá, ela bateu de frente agora Mas aquele bigodudo lá sou eu, você tá falando com ele Ah, você tá brincando É, ué Ai, rapaz, é mesmo Sou o próprio Tiberi Não acredito nisso Você tá dando carona pra ele, cara É porque vocês na televisão, vocês são diferentes Tá bem que eu não falei mal E eu te instigando aqui pra você falar mal Não tem como falar mal não Porque o cara não é bom, só É, eu te instigando aqui pra você falar mal não É, eu te instigando aqui pra você